Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho uma notícia muito importante aí pra dar pra vocês Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com as notícias do mundo da contabilidade Questões de exame de suficiência, material pra estudar pra concurso público e muito mais Então inscreve-se aí porque você só tem a ganhar O material aqui é totalmente grátis Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa aí que é falar sobre a grande notícia que eu tenho aí pra vocês Bom pessoal, o Conselho Federal de Contabilidade está abrindo as inscrições para o segundo exame de suficiência do ano de 2017 Então pessoal, a partir de hoje aí, dia 20, as inscrições para o segundo exame de suficiência do ano Realizado aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC Voltado aí para os bachareis em ciências contábeis, está aberta A aprovação do exame de suficiência é requisito fundamental para a obtenção do registro profissional na categoria Que é expedido pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, o CRC E as inscrições pessoal, podem ser feitas até o dia 20 de julho E as provas vão ser realizadas no dia 1º de outubro pela Fundação Brasileira de Contabilidade, a FBC A taxa de inscrição vai ser de R$110 E o edital do exame de suficiência, eu vou trazer um link pra vocês poderem acessar E também vou fazer um outro vídeo pra vocês poderem acompanhar o edital aí, onde eu vou dar dicas aí pra vocês O exame de suficiência é constituído de prova objetiva e aborda temas como contabilidade aplicada ao setor público Legislação e ética profissional, normas brasileiras de contabilidade, auditoria, perícia contábil e muito mais aí Bom pessoal, e sobre o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade Ele aí é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público Que foi criada pelo Decreto-Lei nº 9.295 de 46 Lá na data de 27 de maio de 1946 E o principal objetivo do CFC é o seguinte É registrar, normatizar, fiscalizar, promover a educação continuada E editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional O Conselho hoje conta com um representante de cada estado e do Distrito Federal Atualmente existem mais de 530 mil profissionais no país Incluindo os contadores e técnicos em contabilidade Então se você quer fazer parte aí do Conselho Federal de Contabilidade Quer poder exercer a profissão de contador Enfim, exercer a contabilidade Tem que se inscrever aí na prova do exame de suficiência Bom pessoal, vou deixar um link aí pra vocês poderem se inscrever aí Poderem acessar o edital E muito obrigado aí, até a próxima Que Deus abençoe a sua vida, pois senão não somos ninguém Fui! E aí E aí E aí E aí